Música Hoje eu vou ter uma ajuda muito especial aqui na cozinha Do meu amor, JP Eba Então eu já vou te dar umas mandiocas pra descascar Ah, eu vou descascar a mandioca? Sim Eba Enquanto o JP tá descascando a mandioca Eu vou colocar água pra ferver Música Então eu vou colocar as mandiocas pra cozinhar Música Então pra fazer essa receita Primeiro a gente cozinha a mandioca Deixa cozinhando por mais ou menos 15 minutos Até ela ficar bem molinha E aí a gente coloca numa tigela E tira esse cabinho do meio Essa fibra Porque a gente vai batendo o processador Então isso iria dificultar Então, amor, você pega o processador pra mim? Pera, deixa eu tirar isso daqui Então eu vou colocar uma pitada de sal Mais ou menos duas colheres de azeite A ideia do azeite aqui é porque ele vai dar uma crocância pra nossa massa E a gente coloca um quarto de xícara de farinha de arroz Olha como fica a massa Pode A gente coloca uma colherada Então a gente dá uma espalhada nela Bem pouquinho E a nossa massa tá pronta pra ir no forno Porque é importante a gente pré-assar ela Pra ela ficar cozidinha no pombo crocante Depois a gente volta ela pro forno já com o molho e o queijo Então a gente deixa ela assando por mais ou menos 20 minutos Até ela formar uma crostinha E agora a gente já pode completar com o molho e o queijo E aqui eu tenho o molho de beterraba e de cenoura Esse molho vermelho que eu amo Porque ele tem diversas utilidades na cozinha Ele pode substituir o molho de tomate em todas as receitas que levam ao molho de tomate Mas ele também pode ser consumido como uma sopa Então eu vou começar ralando o queijo Aqui eu tenho o queijo Serra da Canastra Então eu vou tirar aqui um pouquinho só dessa casca Eu vou ralar aqui Agora a gente pode montar Eu tô colocando o queijo Em cima eu vou colocar uma folhinha de manjericão Vou jogar orégano E olha essa pizza que linda Vou levar ao forno por mais uns 10, 15 minutinhos Até o queijo derreter Pra ela ficar mais crocante ainda Ai, fica uma delícia Gente, tá incrível E eu quero muito saber o que você achou dessa receita Então deixa aqui o seu comentário O seu like Compartilhe o vídeo E não esqueça de se inscrever no canal